Bom dia, meus Bunchakalakers! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. O vídeo de hoje é sobre jogadores completamente aleatórios que foram parar em um All-Star Game da NBA. E aí vocês podem falar, ah, peraí, mas eu já vi esse vídeo por aqui. Olha, se você falou isso, eu bato palmos porque você é um fã raiz do Bunchakalaka. O terceiro vídeo da história do canal, lançado em dezembro de 2016, quando o canal sequer tinha um nome, era justamente sobre isso. À época, eu fiz um vídeo chamado Os 5 piores dentre os que jogaram um All-Star Game da NBA. Então, quase sete anos depois, eu decidi dar um upgrade. Primeiro, aumentei a lista para 10 jogadores. E, segundo, dessa vez o vídeo é bonito e bem editado, né? Roda a vinheta! Here it comes! Bunchakalaka! Antes da lista, o momento pidão. Se inscrevam no canal se não são inscritos, curtam esse vídeo clicando no joinha e, principalmente, mostrem esse canal para os amigos que gostam de basquete e NBA. Vou começar a minha lista com Kyle Korver no All-Star Game de 2015. Qual a aleatoriedade da presença dele nesse jogo? Primeiramente, ele não foi votado pelo público para ser titular e nem foi escolhido pelos técnicos para ser reserva. Ele foi uma indicação do comissário Adam Silver para substituir o Dwayne Wade lesionado. Os números brutos de Kyle Korver não impressionavam tanto? 12 pontos e 4 rebotes por partida. O que impressionava era a sua eficiência. Até a parada do All-Star Weekend, ele estava no ritmo para ser o primeiro jogador com um 50-50-90 na história da NBA. 50% nos field goals, 50% nas bolas de 3 e 90% nos lances livres. Além disso, o timing foi perfeito para ele. Em janeiro daquele ano, o Atlanta Hawks, seu time, tinha conseguido uma campanha incrível de 17 vitórias e nenhuma derrota. O sucesso coletivo daquele time dos Hawks rendeu uma vaga aleatória não só para ele, mas também para o armador Jeff T. Agora, vamos para o pivô do Dallas Mavericks, James Donaldson. Nunca ouviram falar dele? Eu não culpo vocês. Donaldson teve uma carreira de 14 temporadas na NBA entre 1980 e 1995. Em 84-85, ele liderou a liga com 63,7% nos arremessos de quadra. Em 83-84, ele teve a sua melhor média de pontos, 11,8% por jogo. Em 86-87, a sua melhor marca nos rebotes, 11,9% por partida. Mas a sua temporada de All-Star não foi nenhuma dessas. E sim, em 87-88, quando teve apenas 7 pontos e 9 rebotes de média. Então, por que ele foi escolhido? Porque a campanha do Dallas Mavericks era muito boa, chegando a 28 vitórias e apenas 11 derrotas há uma semana do All-Star Game. Quando o pivô Steve Johnson dos Blazers, que também poderia estar nessa lista, se lesionou, James Donaldson foi selecionado para o seu lugar. E ele, de certa forma, até que justificou a escolha, ajudando a levar os Mavericks ao jogo 7 das finais de conferência daquele ano contra o Los Angeles Lakers. O próximo da lista é BJ Armstrong, do Chicago Bulls. Podemos dizer que a sua presença no All-Star Game de 94 aconteceu devido a saudades de Michael Jordan. Jordan se aposentou pela primeira vez em 1993. E na temporada 93-94, o time ficou nas mãos de Scottie Pippen, Horace Grant e BJ Armstrong, o armador titular. Numa época onde apenas os votos dos torcedores decidiam os titulares do Jogo das Estrelas, a torcida do Chicago Bulls pegou todos os votos que seriam para Michael Jordan e direcionou para BJ Armstrong. Com quase 530 mil votos, Armstrong ficou atrás apenas de Charles Barkley e Shaquille O'Neal na votação geral. Ele recebeu até mais votos do que o seu companheiro Scottie Pippen. Com 14,8 pontos por jogo, ele vivia sim uma boa temporada, mas ainda muito longe de ser digna de uma titularidade no All-Star Game. Vale avisar que, nesse ano, outros armadores como o Reggie Miller e Anthony Hardaway sequer participaram do evento. Agora vamos com um jogador presente lá no vídeo de 2016, o canadense Jamal Maglor, escolhido para o All-Star Game de 2004. Titular do New Orleans Hornets nos 82 jogos daquela temporada, Maglor terminaria a campanha com 13,6 pontos e 10,3 rebotes de média. Não são necessariamente números de um All-Star, mas como naquele momento a Conferência Leste estava fraca de pivôs, ele acabou sendo escolhido pelos técnicos para ser o reserva de Ben Wallace. O curioso é que Maglor foi o cestinha do time no jogo com 19 pontos. O Leste perdeu por apenas 4, 136 a 132. Fica o questionamento, se o Leste tivesse vencido o jogo, quem seria o MVP do All-Star Game? Será que teríamos Jamal Maglor na restrita lista do prêmio Kobe Bryant de MVP do All-Star Game? Pensei. Ah, e o Leste nessa temporada tinha um estreante de 21 pontos, 6 rebotes e 6 assistências de média chamado LeBron James. Ele ficou de fora do jogo. O quinto da minha lista é Nick Van Exel, armador do Los Angeles Lakers, que jogou o All-Star Game de 1998. Podemos fazer um paralelo da sua convocação com a de Kyle Korver. Isso porque, antes de um bom desempenho individual, era o time que empolgava. Até o All-Star Game, a campanha dos Lakers era de 34 vitórias e apenas 11 derrotas. O time teve quatro jogadores selecionados para o Jogo das Estrelas, além do próprio Van Exel, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant e Eddie Jones. Os números de Van Exel, 14 pontos e 7 assistências, eram até levemente piores do que nas temporadas anteriores, mas ele acabou premiado com aquele que seria o único All-Star Game da sua carreira. Uma pequena pausa para falar da minha parceira nessa temporada de vídeos do Buncha Calaca, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em futebol, tênis, vôlei, beisebol e tantos outros esportes. Com o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na parte inferior da tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito, bônus limitado a R$ 100. Façam seus cadastros agora e se divirtam, lembrando, para maiores de 18 anos. Agora eu vou falar de Chris Gatlin, que estava até no thumbnail do vídeo de 2016. Um jogador de menos de 10 pontos por jogo nas suas cinco primeiras temporadas na liga, Gatlin explodiu no início da temporada 96-97 jogando pelo Dallas Mavericks. Nos primeiros 44 jogos, apenas um como titular, Gatlin teve 19 pontos e 8 rebotes de média e, com isso, garantiu uma vaga no All-Star Game daquele ano, como substituto do lesionado Clyde Drexler. Eu lembro de receber essa notícia na época e pensar, Gatlin? Aquele dos Warriors? Como naquela época as informações chegavam com atraso, não tinha internet. A minha última atualização era que o Chris Gatlin jogava nos Warriors. Isso porque eu tinha um card dele da temporada anterior. Eu sequer sabia que ele jogava pelo Dallas Mavericks. Logo após o All-Star Game, Gatlin foi trocado para o New Jersey Nets e, dali pra frente, sua carreira entrou em declínio. Vamos para um nome mais recente que pode ser até polêmico. Mike Conley, do Utah Jazz, no All-Star Game de 2021. Importante pontuar, Mike Conley tem uma carreira muito bem sucedida na NBA e, se não fosse essa participação em 2021, poderia, quiçá, se aposentar como o melhor jogador da história da NBA a nunca participar de um jogo das estrelas. Estou bem certo que ele deveria ter sido selecionado, pelo menos uma vez, nos seus melhores tempos lá em Memphis. Mas ele não foi. E, em 2021, no All-Star Game sem público, em Atlanta, Kevin Durant se lesionou, Devin Booker foi o escolhido para substituí-lo. Mas Booker também se machucou e, então, Adam Silver, acredito que, como uma homenagem à carreira de Mike Conley, selecionou o armador de Utah para, finalmente, aos 33 anos, ele disputar o seu primeiro e único All-Star Game. O próximo da lista é Jason Williams. Jason com Y, não é o Jason Williams White Chocolate. Esse Jason Williams era um ala-pivô que terminou a sua carreira com médias de apenas 7,3 pontos e 7,5 rebotes. Depois de um início muito devagar na NBA, com menos de 5 pontos por jogo, nas suas 5 primeiras temporadas, ele evoluiu lentamente até ser selecionado para o All-Star Game de 1998, quando já tinha quase 30 anos de idade. Na temporada em questão, 97 e 98, jogando pelo New Jersey Nets, ele terminaria com 13 pontos e quase 14 rebotes de média, o que lhe renderia uma extensão contratual de 6 anos e 86 milhões de dólares com o time. Contudo, dos 6 anos, ele só jogaria mais 1. O Jason com Y sofreu uma lesão grave na perna, que encerraria sua carreira apenas um ano e meio depois de ter disputado o seu único All-Star Game. O nono jogador da minha lista é Josh Howard, do Dallas Mavericks, um dos raros casos de companheiros de Dirk Nowitzki que disputaram um All-Star Game. Isso aconteceu na temporada 2006-2007, justamente o ano em que o alemão ganhou seu único prêmio de MVP. Pudemos acreditar a ida de Josh Howard ao All-Star Game, mais uma vez, a boa campanha do time, que chegava ao fim de Semana das Estrelas com um incrível recorde de 44 vitórias e somente 9 derrotas. Howard terminaria aquela temporada com 19 pontos e 7 rebotes de média e só carimbou a sua vaga ao All-Star Game depois da lesão de Carlos Buzer. Ele foi um dos 4 jogadores da Conferência Oeste que foram convocados para o jogo devido a lesões de outros jogadores. Por último, vou falar de um jogador muito citado lá nos comentários do vídeo de 2016, Andrew Wiggins. O ala do Golden State Warriors foi selecionado como titular do All-Star Game de 2022 e acredito eu que tenha sido essa titularidade que levantou os questionamentos do fã de NBA. Os números do Andrew Wiggins na temporada em questão foram relativamente bons. 17 pontos por jogo, chutando 47% nos arremessos de quadra e 39% nas bolas de 3. Melhor ainda foi o desfecho, com o Golden State Warriors campeão e Wiggins sendo o segundo melhor jogador do time nas finais, atrás apenas de Stephen Curry. Ele também foi beneficiado pela falta de concorrência, pois o único ala no elenco do Oeste, além dele e de LeBron James, era o seu companheiro Draymond Green. Então, com a boa votação que ele recebeu, os fãs de Golden State sempre votam muito, Wiggins conseguiu a titularidade, mesmo com o sistema de média entre os votos da torcida, da mídia e dos jogadores. E esses foram 10 jogadores escolhidos de forma aleatória para um All-Star Game da NBA. Sentiram falta de alguém? Eu mesmo comecei uma lista com 16 jogadores e fui cortando até reduzir para 10. Ou seja, ainda tinha pano para manga. Digam aí nos comentários se acham que faltou alguém. Obrigado a todos que assistiram e até o próximo sábado.